Oi gente, tudo bem? Hoje o nosso vídeo é bem de menininha, bem de verde virtuosa mesmo. Eu vim falar com vocês os 5 produtinhos que eu tenho mais usado, assim, ou que eu quero apresentar pra vocês esse mês, você provavelmente já conhece, mas eu experimentei, gostei e aprovei. Mas antes de tudo, eu quero falar com vocês do esmalte que eu tô usando, é da Impala e chama Donata Cremoso. Então é esse aqui, lindão, da Impala. Já o meu batom. Gente, vale confessar que eu não era muito fã de batom até eu encontrar aquele roxo lindo lá que vocês já conhecem, me apaixonar. Mas esse daqui eu comprei pra ajudar uma amiga e eu tô gostando muito porque ele dura bastante. Ele é da Avon Everlasting e o nome é Lápis Labial Burgundy Cereja. Então é isso aí. Bem acessível o valor, bem acessível. Então tá. Então vamos ao nosso vídeo. A minha primeira recomendação é um perfume que eu ganhei da minha mãe. Eu gosto muito de perfume internacional, vocês sabem, eu morei 14 anos fora do Brasil. Mas eu tenho uma quedinha muito legal por Boticário, Natura, por marcas nacionais, quem diz Berenice. E eu tenho esse amorzinho, assim, por essas marcas. Já falei em outros vídeos. E eu ganhei da minha mãe, da última vez que eu fui na Bahia, em janeiro, um perfume da Boticário que eu estou... apaixonada. O nome desse perfume é Anny e como você deve ver, já está acabando. E ele é simplesmente assim, gente, maravilhoso. Eu vou até esprear aqui, não que você vá sentir, mas só porque eu amo esse cheiro. E tá acabando mesmo, gente, porque eu uso bastante. Como aqui em Manaus é muito calor, eu gosto de... eu sou apaixonada com perfume doce. Mas eu gosto de um doce mais fresco. Não sei se isso existe, mas é a minha... a minha... é o que eu digo aí. Então esse aqui, ele me conquistou porque ele é bem fresquinho, assim, e ele é doce, que eu gosto. O próximo produtivo que eu vou apresentar pra vocês é esse daqui. Ele é da L'Oreal e ele é uma máscara de cílios top, gente. Top, top. Como que funciona isso aqui? Isso é muito show, gente. Ele tem o 1 e o 2. O 1, ele é branco, entendeu? Ele é branco e eu acredito que essa etapa 1, ela é pra dar... pra levant... pra deixar longos, né? E o 2, ele já é com cor, o preto, e é diferente também, o pincel dele. E ele é pra dar volume e... sei lá, fazer o fio ficar mais grosso. Ai, eu sou ótima pra isso. Então tá aí uma dica de máscara. Eu tenho usado muito, 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 inclusive... Agora. Amei. O meu terceiro produto eu comprei lá na Boticário e... eu tô gostando muito. Eu vou dizer pra vocês o porquê. Eu já havia usado muitos anos atrás nos Estados Unidos, que é aquela máscara em color, só pra você pentear as suas sobrancelhas e tal. E aí, de um lado, essa máscara em color, que já não tá mais em color, né? De tanto eu misturar com o lápis ou até com esse produto aqui pra sobrancelha. E esse outro lado aqui, ele vem com uma tintinha, uma tinta. Tipo um pincel de pôr batom, mas ele é pra você colocar na sua sobrancelha. Eu uso ele às vezes, na maioria das vezes eu uso lápis mesmo, porque eu gosto de, tipo, desenhar... dá aquele riscadinho de pelo, né? E depois me dá uma embaçada com isso aqui. Mas eu super recomendo e é um que quando acabar eu vou comprar outro. Então, gente, como eu tô nessa onda de usar um pouco mais de batom, abusar um pouco mais dos meus lábios, eu tive que comprar um lápis, né? De boca, porque depois que você passa, você tem gente que passa antes, a gente passa depois, eu uso as duas técnicas. Você vem e passa com esse aqui por cima, né? Ou antes, só pra desenhar mesmo o lábio e o batom não correr, o líquido, ou até um mais molinho. Esse da Avon, ele é bem mais molinho. E esse lápis aqui, ele é da Essence de Pod, e a cor dele é uma cor que dá... vale lembrar que ele é hipoalergênico, isso é muito bom. Mas essa cor aqui, ela, no meu caso, ela dá pra praticamente quase todos os tons de batom que eu uso. E ela é a cor vinho, mas ela não é um vinho muito forte, não. Ela é um vinho que, tipo, dá pra misturar com outros tipos de batom. Tipo, eu uso com nude, às vezes, e hoje eu tô usando com batom bem mais vermelhão, né? Que é um vinho também da Avon. Agora, o meu queridinho, eu comprei na viagem de Porto. Antes não tinha quem diz Berenice aqui em Manaus, mas agora sabe bem. E eu comprei esse e um outro produtinho que eu vou apresentar no próximo mês. Mas esse aqui é um lápis super amor da quem diz Berenice. É lindo, é um lápis de olho, o nome dele é Pre... Pretuco. Você me lembrou aquela novela, né? Não tinha uma novela que um cara chamava Pretuco? Gente, eu juro que eu não sou noveleira. Eu não assisto... Eu não assisto novela, mas essa novela, naquela época, eu era muito novinha, eu assisti daquela... Ai, vou pôr aqui, tu vai saber qual que é. E esse lápis, ele é muito bom porque ele não corre, ele... Eu não tô usando ele, mas eu gosto de usar ele como delineador e também como o lápis mesmo. Mas eu amo, tá, gente? É da quem diz Berenice, eu super indico. Esse lápis é top, é show. Bom, é isso aí. Eu espero que você tenha gostado dos nossos... Das minhas cinco dicas... Gente, é tardada aqui, balançando. Das minhas cinco dicas de produtinhos que eu usei e aprovei. E deu certo pra mim, eu espero que dê certo pra você. Todos os produtos são muito acessíveis em questão de valor. Eu não sei muito sobre a... A máscara de cílios da L'Oreal. Porém, geralmente, esses produtinhos de farmácia nos Estados Unidos, eles não têm um valor muito caro aqui no Brasil. E onde que eu encontro, geralmente? Eu não sei se essa tem, mas geralmente eu encontro os meus produtos de farmácia dos Estados Unidos na Rene. A Rene geralmente tem da Maybelline, da L'Oreal, da Anívia... Tem vários lá que você pode encontrar. Tem da Payot também, que é bem legal, que é gringa, né? Também. E eu acho, né? Então, gente, é isso aí. Muito obrigada por assistir esse vídeo e a gente se vê na próxima. Não esqueça de compartilhar, de dar curtida. Eu tô muito feliz que... Ai, esses ser humaninhos estão gostando. Gente, eu descobri esse negócio de ser humaninho agora. Agora, gente, ninguém martiria esse negócio de dentro de mim, porque eu sou uma baiana imutida. Eu nasci na Bahia. Pai, pai, eu nasci na Bahia, querido. Então, uma hora, isso vai ter que aflorar de novo. Mas eu agradeço muito a vocês. Vocês são incríveis, assim. E, nossa, você pode falar assim, que boba. Só tem um pouco mais de 200 inscritos. Mas eu tô muito feliz com o que Deus tem me dado, com vocês, com o Facebook do Vendo Virtuosa, que é um canal que tem muito mais acesso. Nós já passamos de 2 mil lá. E eu tô muito feliz com o resultado. E eu só tenho a agradecer a vocês. Muito, muito, muito amor pra vocês. Por tudo que vocês têm feito por mim. E, às vezes, é só curtir um like aí, compartilhar, se vocês já me deixam muito feliz. Amo vocês. Beijo.